a Nilda, aqui onde fica a loja de peça de moto na praça Pirulito, Pirulite só a gente vai entrar agora na feira do rato feira do rato, a feira do passarinho no outro lado, aqui é a feira do rato, tinha tirado esse pessoal daqui, mas voltaram tudo de novo aqui é onde peça de bicicleta, essas coisas aqui, a loja de bicicleta e aqui onde fica a troca, a troca, olha o Humberto aí, e aí Humberto? Aqui é o homem que eu corto cabelo aqui, e aí Humberto? Beleza? Pronto, aí ó, é nóis, beleza Humberto? Corta meu cabelo aí pessoal, Humberto, ele é radialista também, hein? Aqui pessoal, é raiz, é raiz pessoal, Humberto, pessoal, deixa eu mostrar aqui um negócio pra vocês, antiga secretaria de educação, ou melhor, antigo colégio estadual, a que obra? Eu não sei, parece que o governador vai dar um jeito aí nesse negócio aí, abandonado, aqui, alguns políticos mais antigos aqui de Alagoas, estudaram tudo aqui, colégio estadual, colégio estadual, o que eu quero falar é o nome estadual, que hoje eles não querem, eles querem privatizar tudo e acabar com a educação, aí ó, entendeu? Devia ter dado o balão ali pra mostrar o prédio a vocês, colégio estadual, bom, saíram grandes nomes da política daí, é isso aí, mas daqui a pouco a gente volta aí, e aí e aí